E aí galera, beleza? Estamos aí com mais um vídeo vídeo rápido aqui mostrando pra vocês um macete aqui na hora de montar um portão ou qualquer outra coisa que use esquadro, que seja um quadrado na verdade quadrado que eu falo assim quatro partes que pegue os esquadros o que acontece é que esse portão que eu estou fazendo ele vai ficar assim, como ele está aqui mesmo deitado, aqui vai ter duas rodas lá embaixo mas o que acontece comecei a fazer ele agora aqui e eu coloquei, eu botei esse quadrado aqui esse portão aqui no esquadro sem usar o esquadro o que acontece? talvez seja uma coisa que muitos serralheiros muitas outras pessoas, maceneiros outro carpinteiro várias pessoas saibam disso, pedreiro também saiba disso, mas eu sei também que muitas pessoas também não sabem é colocar no esquadro com a trena o que acontece deixa eu pegar a trena aqui a gente tem aqui esse quadrado aí eu fiz o que com ele aqui dei uns pontos aqui uns pontos de solda aqui dei uns pontos de solda aqui lá, também naquele lado não tinha nada aqui no meio ainda só os quatro só os quatro aqui do canto aí o que acontece eu passei a trena é como as pessoas falam fazer um X né no portal cadê um X aqui ó fica aí trena aqui ó vai dar 3,20 mais 7 milímetros mais ou menos o que a gente faz faz a mesma coisa tem que dar a mesma coisa do lado de cá tem que dar a mesma coisa aqui isso aí isso aí 3,20 ponto 7 milímetros ponto 8 besteirinha que tá passando esse lado aqui sem problema nenhum ó sem problema nenhum então eu sei que tá no esquadro em qualquer lado aqui desse portão que eu botar o esquadro ele vai dar esquadro né aí eu já coloquei aqui essas travas aqui pra ele não sair mas como eu já soldei essas daqui né soldei não pontei o portão só tá ponteado ainda aquele outro lá eu sei que ele não não sai do esquadro mas por segurança eu ainda deixo aí até eu terminar de soldar os dois lados mas é isso aí galera aí o que acontece é que quando eu coloquei aqui deu essa parte essa parte que vem daqui tava maior e essa que vem aqui tava menor né o X essa parte do X tava menor aí aqui em pé mesmo aqui eu bati aqui ele fechou um pouquinho eu fui regulando aqui pronto bateu certo essa medida de 3,20 ponto 7 milímetros mais ou menos ponto 8 pronto bateu o esquadro eu conferi no esquadro depois tava certo pronto é isso aí galera vê aí também vocês que fazem portão ou outra coisa semelhante é que bate certo esse esquadro aí sei que muita gente já sabe mas não custa nada mostrar aí uma forma também que para as pessoas que não saibam né que não sabem e a pessoa aprende e já foi valeu galera beleza beleza